Música Continuamos com vocês na Casa da Mulher amanhã Temos uma palestra a partir de uma hora sobre câncer de mama A prevenção está aí para prevenir Vamos começar a cuidar do nosso corpo Isso é muito importante Às tarde temos uma palestra sobre mulheres que têm violência Um grande trabalho feito com Cristina Pinheiro Trabalho maravilhoso Na quinta-feira teremos uma exposição de Mães e Amigas do Neuópolis E também uma palestra motivacional muito boa para as mulheres do Neuópolis Não esqueça, você faz parte da nossa escola E a Casa da Mulher foi implantada em 2006 Com muito trabalho, com muito empenho de toda a Câmara do Neuópolis E eu fui a minha autora, a autora da Casa da Mulher Lei 6177-2006 Não esqueça, a Casa da Mulher é a porta de entrada para as mulheres vítimas de violência E temos parcerias significativas da saúde e pré-renda E isso aí vem contemplar o nosso trabalho E eu quero dar todo um abraço ao secretário da Unia O que é o Julinho? Julinho sabe o quanto é importante essa parceria com a secretaria Eu acho que é de altíssimo significado E vai realmente dar um suporte muito grande a todo o trabalho voltado Para a inserção da mulher na sociedade Chega de apanhar, chega de ser maltratada, chega de ser esmurrada A porta de entrada é a Casa da Mulher Liga-Politana Não seja um ritmo de violência Agora é a nossa vez É hora de buscar os quatro direitos Vamos buscar esse direito participando de escolas, simposes, palestras, conferências É isso que nos dá esse avanço significativo para todo o trabalho voltado para a mulher Temos aqui o Julinho, o Júlio, o Júlio, o Júlio, o Júlio, que tem os dados de um suporte muito grande É o secretário da Unia, eu sou a subsecretária E juntos estamos formando uma dupla do Marinho Uma dupla empatia que vem dando trabalho, dando trabalho ao nosso prefeito, Farid Amaral Eu disse que Farid é o grande mentor, o grande autor dessa agregação Ele sancionou a lei Eu fui apenas autora em 2006, antes da implantação da Lei Maria da Penha, que foi em agosto de 2006 Fizemos em abril de 2006 a nossa lei que contemplou a mulher E outra coisa, se vocês não sabem, não foi um trabalho aleatório Nós visitamos a Casa da Mulher de Macaé, lá que veio todo o nosso suporte para os avanços altamente significativos aqui em Milópolis Eu tenho certeza que nós vamos continuar avançando por mulheres se cuidando, se amando, entendeu? Procurando dar o melhor na sua família Não esqueçam de outro detalhe O trabalho dentro de casa é de todos Não é só da mulher Não é só a mulher que vaga Não é só a mulher que vai lá Não é só a mulher que vem em Milópolis dando um passo muito rápido Graças a Deus e graças ao nosso prefeito, Farid Soberrão Esse é o nosso gestor O gestor de vida, de carga e determinação Vamos continuar esse trabalho, graças a Deus, em prom da mulher, da cidade de Lia, graças a mulheres E eu vou passar a palavra para o juiz João da Ré, que é o nosso secretário da cidadania, em direitos do mundo Bom dia a todos A Casa da Mulher de Macaé tem uma representante digna da altura da Lucéia Grande mulher, grande articuladora A Casa da Mulher de Macaé tem uma nova visão Através da Lucéia Quantos são? Servir E ela me falou uma certa vez e eu concordo A mulher sábia edifica a sua casa Então nós estamos aqui bem abertos Bem fraternos Atendendo a vocês Essas mulheres maravilhosas Que governam realmente o nosso lar E você está de parabéns, meu senhor Fazer essa equipe maravilhosa Para o bom salário Para o salário da Prefeitura E vamos para a frente e para o áudio de Jesus Um abraço a todos Gente, eu queria convidar o Chineiro O Chineiro Carras Eu vou ter autoridade A Comcalça Que está aqui presente Dando grande suporte com material Com a projeção do nosso trabalho Expondo nosso trabalho Parabéns da Comcalça Muito obrigado Adriano E da sua equipe Por esse suporte, por essa parceria Muito grande para nós Muito obrigada Beijo Bom dia a todos e a todas Nós da Comcalça estamos aqui Para participar da atividade da Casa da Mulher E mostrando a nossa preocupação Hoje por essa atividade só está acontecendo em Milópolis Dessa grande proporção Com essa grande organização Quem dera que outros municípios Estivessem executando essa atividade Como a Dina Lópolis hoje É uma atividade tão importante Tão esclarecedora Para todas as mulheres E uma atividade que vem de encontro A nossa preocupação Da violência contra a mulher Está crescendo cada vez mais a cada dia E nós sabemos da importância Que essa atividade tem hoje Em nosso país E no município de Milópolis Como em todos os outros municípios Parabenizar a Casa da Mulher E a Prefeitura de Milópolis Por essa atividade Por estar acontecendo essa atividade aqui Que é de maior importância Para toda a população Quem dera que fossem todos os municípios Do Estado do Rio de Janeiro Muito obrigada Pela Anunciaia Tê-los dado esse espaço aqui E agradecemos a minha oportunidade De estar colaborando com essa atividade aqui em Milópolis Gente, obrigada